Nos dias 19 e 20 de outubro, o Centro de Eventos da UFSM recebeu mais uma edição do A Campa Vida. O 15º A Campa Vida reuniu cerca de mil participantes, trazendo oficinas e mostras artísticas para os idosos. É um evento que prima pela amizade e as coisas boas da vida. Foram mais de 15 oficinas visando o desenvolvimento físico e mental dos participantes. Cerca de 400 monitores se envolveram nas atividades. Gabriela é estudante de enfermagem e pela primeira vez participou do A Campa Vida. Como é a primeira vez, eu cheguei aqui com muita expectativa e ela está sendo totalmente superada. Porque assim como a gente tem muita coisa para ensinar para eles, eles nos ensinam muito mais com essas experiências. É muito bom, vale muito a pena. Uma das oficinas mais procuradas foi o Cantinho do Relaxamento. E saindo aqui do Cantinho do Relaxamento, eu encontrei a Dona Conceição, uma figura muito especial, muito simpática. Que olha, tem 7 filhos, 18 netos e 9 bisnetos e está sempre presente aqui no A Campa Vida, né Dona Conceição? Sim, às 15 anos já. Presente em todas aqui, né? Como é que é para a senhora participar aqui? Qual a importância de participar do A Campa Vida? É muito bom. Isso é vida. Isso é vida. É muito bom. A gente aprende bastante. Faz oficinas, né? Participa. Muito bom. A senhora me disse que a senhora nas horas vagas ali faz hidroginástica. Qual a importância de sempre estar praticando um esporte assim? A gente fica mais leve. Muito mais. Eu acho falta quando eu não faço. Se eu fico um mês de férias ou coisa assim, se eu viajo, acho falta. Em um tom descontraído, uma roda de conversa orientou os idosos. Para comemorar o aniversário de 15 anos do A Campa Vida, uma dupla vestiu a camiseta. A gente apresentou no ano passado uma outra temática, né? Onde tinha o pipoqueiro. Então, a gente largava também a música do Silvio Santos e a gente via que elas se divertiam muito com essa ideia. Porém, a gente sabia que tinham 15 anos do A Campa Vida, né? Então, daí que a gente pensou. Vamos colocar uma debutante, que é o símbolo maior dessa data, né? E assim, vestida de debutante, eles nos veem de longe e querem vir conversar, tirar fotos conosco e aí é uma maneira de a gente já trazer eles para a nossa oficina. Há quem aproveitou para vender o seu negócio. Maria Isolete participa desde a primeira edição do evento. Dessa vez, ela reuniu os amigos para fazer pastel. O ano passado não tinha. A gente, a turma quase tudo passou fome aqui. Tinha bem pouca, viu? Então, eu disse, se eu não for levar, pelo menos para as amigas, para os colegas, né? Isso aqui é um lazer, é um spa, é uma alegria. Ver pessoas de toda parte do Rio Grande, né? Você faz amizade, que é o que eu sei fazer e amo fazer amizade. Durante a realização de um evento como esse, o que vale é o retorno emocional dos participantes. É óbvio que fazer um evento desse tamanho tem estresse, cansa, tem um custo financeiro, mas traz muito retorno emocional, porque eles ficam satisfeitos, eles te retribuem quando necessário, fazem a crítica. Eu acho que é uma relação paralela com uma relação amorosa. A gente tem retorno, é muito gostoso, é muito gratificante. Além de ser um espaço de integração entre os idosos, o evento incentiva a vida. E isso aqui faz com que a gente viva, isso aqui nos dá vida. Provar para vocês que a gente tem condições ainda de viver. Desde que a gente tenha consciência dos nossos limites, que a gente saiba dos nossos limites, a velhice é maravilhosa.